O uso dela. Você pode usar em baúba principalmente para estimular a circulação sanguínea, para controlar a pressão arterial. Então, de que maneira ela controla a pressão arterial? Ela é diurética. Então, se você precisa de um diurético interessante, inclusive para regular a pressão arterial, quem tem hipertensão sempre está tomando um diurético, um comprimidinho de diurético que o médico receita para ajudar a controlar, eliminar os sais e controlar a pressão arterial. Então, a em baúba faz esse trabalho. Ela aumenta o fluxo de urina, com isso você elimina a maior quantidade de sais e assim você equilibra a sua pressão arterial. Então, ela é diurética e trabalha a pressão arterial.